É isso aí pessoal, sexta-feira 5 de setembro de 2014, canal 2, obras do VLT, só para mostrar rapidamente aqui que já estão desmontando a antiga ponte ferroviária da estrada de ferro Sorocabana. Está aqui, falta tirar a estrutura metálica, mas vejam, trilhos e dormentes já foram retirados para em breve ser instalada a pista avenida, a pista para carros da avenida Francisco Glicério, nas obras do VLT da Baixada Santista. Então, registro histórico, né, porque isso aqui vai sair daqui a pouquinho e fica registrado aí, claro, progresso, que seja bem-vindo e o VLT atenda bastante gente, mas é uma parte da história do Brasil, né, estrada de ferro Sorocabana, que está se encerrando com a retirada dos trilhos e as obras do VLT continuam aqui em Santos. É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.